Salve galera, beleza? Eu estarei explicando a vocês a respeito de um ícone que vai estar disponível a partir de agora. Esse aqui é uma maneira de eu publicar para que a gente possa interagir com vocês, dar uma recompensa melhor para vocês. Aí no meu caso eu vou estar disponibilizando ícones únicos. Não sei se foi jamais visto, mas eu vou procurar personalizar o mais possível que eu puder aqui para vocês terem ícones únicos, emojis únicos. Vocês vão ter foco na gameplay, dependendo do nível que vocês escolher, vocês poderão escolher a gameplay dos jogos disponíveis que eu terei aqui. Eu vou estar disponibilizando o nome de todos os jogos aqui, para quem for membro, puder escolher o jogo que ele quiser, beleza? E eu gostaria de esclarecer uma coisa que não vou mudar a minha maneira de agir com quem é do membro e com quem não é do membro. Eu vou continuar da mesma maneira que eu estou agindo como vocês sempre, da mesma maneira que eu sempre fui educado, fui atencioso no chat. Por mais que eu peguei dando jogos, prestando atenção no chat, eu não esquento a cabeça, eu vou continuar com esse mesmo nível de agir com sempre, beleza pessoal? E gostaria de agradecer a todos vocês mesmo, a todos mesmo, todos que estão me seguindo até hoje, a todos que não estão me seguindo, porque, graças a todos vocês, eu estou aqui onde eu estou seguindo agora, amém? Graças a Deus, que Deus abençoe a todos vocês, agradecer primeiramente a Deus, porque foi Ele que colocou vocês na minha vida, amém? Que Deus abençoe a todos vocês, de coração, chuva de bênçãos, e falou, obrigado gente, de coração! Legenda Adriana Zanotto